Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras O coração de Lula não usa a cordeira Sei que vai doer, mas eu vou dizer E não vai ser fácil Tá colocando sentimento no carregado Não me leve a mal, mas pro nosso bem Eu tô indo embora Melhor um não do que um sim da boca pra fora Foi o que eu disse ontem Foi na cara, não foi por mensagem Tudo por culpa de uma saudade Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras O coração de Lula não usa a cordeira Foi o que eu disse ontem Foi na cara, não foi por mensagem não Tudo por culpa de uma saudade Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras O coração de Lula não usa a cordeira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são óculos tralando as corneiras O coração de Lula não usa a cordeira Ah, que saudade dessa bagaceira